Música Adquira os produtos da O Publicações, complete sua coleção e nos ajude a consumar os nossos projetos futuros. Todos os links estão na descrição. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Faleceu o Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, que é uma pessoa muito amada ou muito odiada. Era 8,80. Eu tenho aqui um agradecimento a fazer ao Olavo e dar meus sentimentos a toda a família. Inclusive a Globo fez uma matéria que dizem que o guru do presidente Bolsonaro faleceu aos 74 anos. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Olavo de Carvalho, porque o canal principal, o Mistérios do Mundo, ele cresceu muito também pela ajuda do Olavo de Carvalho. Quando ele compartilhou um vídeo meu, um experimento que eu fiz em Portugal. Então deixo aqui os meus pêsames, meus sentimentos da família e a minha gratidão. É o canal que alcançou os 183 mil inscritos e agora é o assunto que vai permear esse vídeo aqui. Eu não podia deixar de fazer esse vídeo e prestar essa singela homenagem ao professor Olavo de Carvalho. O canal foi excluído pelo YouTube pela segunda vez. Nosso canal principal, o Mistérios do Mundo, ele foi excluído pelo YouTube agora pela segunda vez. Isso já tinha acontecido há três anos atrás. Eu consegui, através de uma contestação, recuperar o canal. E essa contestação foi feita novamente. Sei que muita gente está em dócil, não vendo o canal aí. Mas eu precisava de um tempo para poder arejar a cabeça, porque realmente eu recebi um e-mail dizendo que o meu canal tinha sido removido. E assim como aconteceu da outra vez, eu fiz a contestação e estou aguardando as 48 horas que a equipe do YouTube pede. Daquela vez levou até mais, levou sete dias. Mas eles me deram e pediram ali 48 horas para avaliar. Então, esse canal que vocês estão vendo aqui, o Bruno Alves, né? Eu criei justamente como um plano B, porque eu já sabia que isso poderia acontecer. Porque o meu canal era um canal condenado, meu canal principal, né? Era um canal condenado porque quando você fala a verdade, quando você não se acovarda, você está propenso a ser censurado na internet. Então, mas eu vou fazer o que na internet? Essa é a pergunta que eu faço para o pessoal que me segue. Estamos lá com quase 15 mil no Telegram. Pessoal que me segue, 20 mil no Facebook, 133 mil no YouTube, mais 10 mil aqui. Em outras redes sociais, né? Quase 4 mil no Instagram. O que eu vou fazer na internet? Se não for falar a verdade para vocês. Essa é a minha índole. Isso é o que eu sou. Então, eu vou perder um canal atrás do outro e eu vou criar outros canais. Entendeu? Então, este canal aqui, o canal Bruno Alves, vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Porque eu fui penalizado por crime de opinião. E não importa o preço que eu tenho que pagar para fazer isso, eu vou continuar sendo o Bruno Alves de sempre. Não importa. Inclusive, eu quero deixar aqui para vocês, falar um segredo para vocês, né? Que, não só eu, várias pessoas tiveram seus canais removidos. Isso aí está acontecendo diariamente. Essa censura porca, né? De dezembro para cá, eu tive um problema pessoal, né? Inclusive, na minha família. E a única renda que eu tinha era o YouTube de dezembro para cá. Os vídeos estavam indo bem. Eu estava começando a ganhar, né? Razoavelmente, não muita coisa, mas que dava... Recebi algumas ajudas de pessoas que me ajudaram, né? Nessa situação. Porque de dezembro para cá, realmente, a coisa ficou difícil. Eu acabei tendo que entregar meu comércio por questões financeiras. E a minha esposa também ficou sem receber, desempregada e tudo mais. Então, a minha única renda de dezembro para cá era o YouTube, o canal Mistérios do Mundo. E nesse momento, né? Que eu mais dependia do YouTube, que eu fiquei na dependência do YouTube nesses dois meses. É o momento que o YouTube resolve remover o canal. Então, é o seguinte. Eu vou chorar. Eu vou baixar a minha cabeça? Não. Eu tenho esse canal aqui. Eu comecei aquele canal com zero inscritos. Zero. Zero inscritos. E eu cheguei aos 133 mil. Esse aqui eu já começo na vantagem. Esse canal aqui tem quase 10 mil inscritos. Então, eu já começo na vantagem. Vou assumir as horas. Esse canal ainda não está monetizado. Pelo motivo de eu não postar muito vídeo, eu criei ele. Eu criei esse canal aqui, o Bruno Alves, para ser um plano B. Eu fiz alguns vídeos quando eu estava em Portugal. Fiz algumas coisas. Compartilhei algumas coisas interessantes. E eu criei ele justamente para ser um plano B quando o canal principal fosse derrubado. E ele é o plano B. Então, eu peço encarecidamente, aqueles que são parceiros do canal, aqueles que acompanham o canal, compartilhem esse vídeo e peçam para o pessoal se inscrever aqui. Porque eu vou começar. Todos os meus conteúdos serão neste canal aqui. A partir de agora. Todos os conteúdos serão neste canal. Não só em relação ao assunto TP. E muitas outras coisas. Esse canal aqui terá conteúdos bem interessantes. Então, eu vou trazer. Eu vou continuar sendo o Bruno Alves de sempre. Vocês estão vendo que eu estou em um lugar diferente, né? Vocês estão vendo aquela mata ali, ó. Isso porque eu vou explicar. Eu falei que eu ia sair a campo para fazer experimentos, né? E mesmo com esse baque que eu levei do canal sendo removido, eu pensei duas vezes em vir para cá. Porque eu ia viajar hoje, né? Para cá, para onde eu vim. Então, eu falei. Caraca, agora eu não tenho mais renda nenhuma. Porque a única que eu tinha de dezembro para cá era o YouTube. Eu falei. Será que eu vou viajar para fazer o experimento? Eu falei. Vou. Porque promessa é dívida. Eu sou um cara que tem uma índole. Quem conhece o meu trabalho sabe. Então, eu falei. Eu vou sim. Se eu me propus a viajar para realizar alguns experimentos, eu vou viajar e vou fazer. Ainda que eu saiba, eu não sei o dia de amanhã, se eu vou ter, né? Sei lá. Nem mantimentos para a minha família, né? Então, eu decidi. Eu vou viajar sim, porque promessa é dívida. Eu sou um cara honrado. Eu sou um cara que honra os meus compromissos. Então, eu vi viajar, tá? E eu vou trazer alguns experimentos. Legal, tem um mar ali. E eu vou trazer alguns experimentos e espero que dê certo. Porque a gente, quando vem, eu acabei de chegar e estou gravando esse vídeo para vocês. Eu sei que muita gente me ligou. Muita gente, olha, muitas mensagens, mas eu não atendi ninguém porque eu estava no meu momento. Porque eu digo para vocês, você está há cinco anos como parceiro da plataforma, gerando receita para a plataforma. Noites em claro, para gerar conteúdo, para pesquisa, investindo em equipamentos, em material, em viagens, para realizar experimentos. Olha só quantos vídeos tinham lá, né? Experimentos da ilha de Búzios, experimentos em Portugal, que provavam ATP, né? De maneira incisiva e foi tudo perdido. A plataforma não teve nenhum comprometimento com tudo que eu investi do meu tempo e da minha vida para criar conteúdo para as pessoas. Hoje, deixa eu tirar do sol aqui, que o sol está batendo, está clareando aqui. O que eu vou fazer? O que serão os próximos passos, né? Os próximos passos serão os seguintes. Vídeos aqui neste canal. Vou fazer lives, vou trazer vários conteúdos, outras coisas, assim, bem legais aqui nesse canal. Então se inscrevam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Você que é parceiro do canal, você que gosta do Bruno Alves, compartilhem, cara. Peço para o pessoal se inscrever aqui, porque vai ter muita coisa interessante, tá? Que, inclusive, os experimentos que eu vim fazer serão postados aqui. E quanto ao outro canal, eu estou aguardando as 48 horas de resposta do YouTube. E eu falo o seguinte, qual vai ser a... o que eu vou fazer? Simples, né? Vou entrar na justiça, obviamente. O YouTube vai ter que falar na justiça o motivo pelo... Se eles não... se eu não conseguir recuperar o canal, a equipe do YouTube será... Vou mover uma ação. Se tiver advogados aí, inclusive, que possam me auxiliar, quanto mais melhor, né? Advogados especializados em internet, em crime de internet. Eles vão ter que me dizer por quê que... vão ter que dizer na justiça. Por quê? Entre em contato com o meu e-mail que está aí embaixo, ó. Pessoal que é advogado, que conhece alguém que é advogado de internet, né? Que nesse momento eu não tenho condições de pagar. Mas, se vier uma indenização, também o advogado vai ganhar. Então, pessoal, entre em contato com o meu e-mail aqui, tá? O YouTube vai ter que provar, na justiça, que teve motivos para remover o meu canal. Porque se for por crime de opinião, se eu fiz pornografia infantil, pornografia, discriminação, racismo, qualquer ato, nesse sentido, o canal deve ser removido. Agora, remover um canal, um conteúdo de um parceiro de cinco anos, porque ele teve uma opinião, isso é crime previsto no Código Penal, é um crime de censura, ok? Isso é inconcebível num país democrático como o Brasil. Então, ele vai ter que provar na justiça o motivo. Eu vou pedir também uma liminar para que coloque o canal de volta, ok? Porque, ah, o YouTube segue, é, muita gente fala, o YouTube é uma plataforma privada. Não, mas ela tem contrato de trabalho com os criadores de conteúdo. Você, quando entra no YouTube, cria um canal e começa a ser monetizado, você tem um contrato de trabalho, um contrato de criador de conteúdo. Então, por mais que ele seja uma empresa norte-americana, eles têm que seguir as leis brasileiras. Leis trabalhistas, leis cíveis, leis do Código Penal, processual penal. Então, eu vou entrar com uma ação, peço ajuda aí de advogados, né? O e-mail está aí, que quiserem me representar nessa causa. Eles vão ter que provar. Ah, porque o Bruno tinha uma opinião, assim, acessável. Vem cá. Isso, o Brasil, no Brasil tem censura? A opinião de alguém pode ser censurada? Tem que seguir as leis dos países que você está inserido. Uma multinacional, quando ela vai montar uma fábrica em um país, ele tem que seguir as leis daquele país. Todas as leis, trabalhistas, fiscais e tudo mais. O YouTube tem escritório, o Google tem escritório em São Paulo e é de lá. É que nós vamos notificar e tentar conseguir se eliminar para que o canal volte, ok? Eu vim mesmo com todas as dificuldades que eu vou enfrentar daqui para frente. Através dos problemas pessoais, o YouTube era a minha única renda. Todas as dificuldades que eu vou enfrentar e ainda assim eu vim aqui fazer o experimento. Portanto, aí está o Pix, tá? Do canal. Tanto do outro canal, como esse agora, que vai ser esse o principal. Então, se inscreva. O Pix, quem pode ajudar? Quem puder e quem quiser. Ninguém é obrigado, ninguém aqui está aqui para ter pena do Bruno Alves. Ah, o Bruno Alves. Não. Aqueles que quiserem e puderem nos ajudar. Já que agora eu estou sem renda nenhuma. E ainda assim eu vim aqui e cumpri o meu compromisso apertado. Vim aqui e cumpri o meu compromisso de fazer os experimentos. Quem quiser ajudar pelo Pix, o Pix está aí. É o CPF. Minha vida é um livro aberto, sempre foi. Todos conhecem o meu trabalho, a minha índole. Que eu jamais prometeria uma coisa e não faria. Independente disso daqui para frente, eu ter vindo para cá. Isso vai me atrapalhar, né? Financeiramente. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Essa é a minha índole. Então, está aí o Pix do canal. Somente aqueles que puderem e quiserem nos ajudar. Ok? No Telegram, continuaremos postando tudo que a gente posta lá. Estamos chegando lá. Engraçado lá. Lá na minha casa, né? Vai Niterói. Sempre passa uma moto para atrapalhar. Agora eu estou aqui tão longe. E a moto também passando para me atrapalhar. Mas é isso, galera. Aqueles que quiserem e puderem nos ajudar, está aí. Mas o Bruno Alves será sempre o Bruno Alves. O Bruno Alves não vai mudar. Bruno Alves está aqui na internet para dizer a verdade. Doa quem doer. Não importa o preço que se tenha que pagar para isso. Então, paguei com o canal pela segunda vez. É a segunda vez que eu removo no meu canal. Da outra vez eu consegui recuperar. Dessa vez, a gente vai ver o que vai acontecer. Caso não consiga, a ação na justiça será movida independente de qualquer coisa. O YouTube terá que explicar na justiça o motivo. O único motivo foi crime de opinião. Eu tenho uma opinião. E não pode existir somente uma opinião, uma narrativa a ser seguida. Isso não existe numa democracia. Todos têm direito a opinião divergente. E a gente está vendo aí perfis de políticos, de médicos, até do presidente da república ser removido de plataformas sociais. E isso é inconcebível, né, cara? Então, a gente vai correr atrás. Se eu vou conseguir, eu não sei. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas eu vou fazer. Porque eu não vou me calar diante dessa censura porca, barata. E assim, não pode existir somente uma narrativa. Todos têm direito a ter opinião divergente. Em qualquer âmbito. Em qualquer âmbito da ciência, política, economia, seja lá o que for. Então, é isso, gente. O PIX está aí. Todos me conhecem. Conhecem a minha índole. Eu vim para cá para realizar os experimentos. Ainda que isso vá me causar graves problemas financeiros, né? Porque quando você está sem renda nenhuma, como eu estou a partir de agora, quando você está com renda zero, é você tirar o pouco que você tem para fazer. Mas como eu tinha prometido, eu não consigo não fazer. Então, o PIX está aí. Aqueles que quiserem e puderem nos ajudar, nos ajudem. Ok? Será muito bem-vindo. Não importa o valor que vocês tenham. Não tenham... Ah, e assim, ninguém é obrigado. Ah, não faça isso por obrigação. Não. Se puder e se quiser. Ok? Então, é isso, gente. Continuaremos nessa luta. Segundo o canal aqui. O canal Bruno Alves. Se inscrevam, compartilhem esse vídeo. Eu precisava dessa satisfação para todos que estão preocupados. Eu sei que eu não respondi ninguém, não respondi e-mail, não respondi mensagem. Porque eu precisava desse tempo comigo, né? E eu não sei o que vai acontecer ainda. Ok? Então, é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço. E até a próxima.